Na real mesmo, nem precisa de acionamento de polícia nada, tô jogando a real Quem fez o clonamento do celular da professora fui eu Se soubesse que era professora, não tinha feito Mó arrependimento, mó vacilo, corre errado Cê tá ligado? Só arrumei pra cabeça, fi Fui dar o golpe, pedir o dinheiro, aí vi lá o contato Diretora, né? Tô, falei, diretora tem dinheiro, né? Mandei lá pra mensagem pra diretora Pô, que arrependimento, fi Porque eu mandei uma mensagem pra ela Ela nem leu minha mensagem, já mandou 15 questionamentos Se já tinha subido a atividade, já tinha descido a atividade Já tinha logado, se não tinha me deslogado e não sei o que Que tava me esperando no Clés 1, Clés 1 e não sei o que Clés 1, Clés 1, falei, quem é Clés 1, fi? Nem conheço quem é Clés 1, tá me achando um 71, fi E pressão e não sei o que Falei, essa mulher é um anticristo, fi Essa mulher é um anticristo, maior pressão na minha cabeça e tal E eu fui na intenção de dar o golpe Eu falei, nossa senhora, quem vai dar o golpe em mim é essa mulher aí, tio Vai me vencer no cansaço Tanto de mensagem, não tem horário pra mandar Tio, essa mulher não trans, ela não vive, fi Ela não tem um lazer na vida dela, mano Mensagem, mensagem, até falei Putizinho da boca, vou te passar um contato aqui, tio Aqui, ó, você contrata essa diretora, mano Pra ficar no nosso setor de cobrança Porque a tia não dá aqui descanso, não, mano Mensagem, mensagem, mensagem O anticristo reinando no coração dela Falei, que isso, mano Aí sem falar que mensagem de pai de aluno Mensagem de mãe de aluno E não sei o que De atividade Mandando Falei, mano, vocês estão me tirando Eu já fugi de casa cedo Pra não ter pressão de pai e mãe E agora vou ter que aguentar Pai e mãe Perguntando de não sei o que De atividade Mano, me respeita O meu fundamental Minha catequese é incompleto Por isso, mano E não sei o que E vou jogar uma real pra vocês Posso mandar a letra, mano Eu fiz aqui o clonamento Desse celular aí Dessa professora Marli E vou te falar Mano, vocês não são amigos não, mano Vocês não tem um puto Pra ajudar ela, fi Mandei mensagem Pra todos os contatos Ninguém tem nada Nada, nada Todo mundo Pelo amor de Deus Ah, não sei o que Tenho que ver Ah, não sei o que Tô devendo Ah, me pagar maricai Ah, não sei o que Devendo maricai Ah, não sei Essa maricai Deve tá rica Todo mundo devendo Pra essa tal de maricai E não sei o que Mano, eu comecei a pedir Mil e duzentos Que é o padrão Mano, eu me humilhei Eu me senti redeiro Negociando na praia Eu cheguei a pedir vinte Falei Me empresta vinte Não ter vinte, fi Nossa senhora Vocês não são amigos Acho não Vocês são tudo inimigo, mano Pelo amor de Deus Tudo lascado Aí mensagens também De aluno E não sei o que Enzo da quarta B Aí Cauê Caique Cauã Aí Rogério Aí Brenda Aí Kendra Aí não sei o que Catlin Com sete y Uns nomes do caramba Falei me impressionando De link Cadê link Não sei o que Que não recebi link Foi link de Que é rola Tão achando que eu sou Super Nani Nossa mensagem Pra caramba Maior pressionamento Ô mano Eu vou falar uma coisa Pra vocês Não salve mesmo De coração Aí quebrado Ó vocês do jeito Que tão aí Vivendo a vida De vocês Com esse monte De mensagem Esse monte de compromisso De sobe vídeo E não sei o que Mano É sério Ó caímos suas imunidades Vocês não chegam Na vacina Vocês não chegam Na vacina Saúde de vocês Tudo comprometida Mano Se vocês vier pro crime Vocês vão ter Uma vida mais sossegada Do que o que vocês Têm Tá ligado Pelo amor de Deus Ó eu fiz aqui Esse golpe Na intenção De fazer um arrecadamento De mil e quinhentos reais Eu falei Eu vou levantar Mil e quinhentos Com o celular Da professora Mano Eu tô pagando Dois mil Pra quem quiser Ele de volta Ah pelo amor de Deus Mano Vocês são tudo Doido Tá ligado Tchau 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 Tchau